No oeste do estado, a Chapecoense também tem um duro desafio pela frente, enfrenta o Metropolitano. O Verdão quer sim reagir no campeonato e quem sabe até brigar pelo título do primeiro turno, né? E é claro que é um desafio que Wagner Mancini garante que está pronto para esse confronto. Para o jogo de hoje à noite contra o Metropolitano na Arena Condá, o time da Chapecoense fez a leitura tática do adversário e treinou a bola parada. Tudo isso para não cometer o mesmo erro do jogo anterior, partida que também foi disputada em casa contra o Figueirense. Confesso a vocês que fico revoltado quando meu time toma um gol de bola parada, porque a gente faz exaustivamente no treino esse tipo de situação, né? Que acontece, que eu sei que acontece, mas que nos deixa chateados, né? E entre as novidades da escalação, Arthur volta ao gol. No lugar de Wellington Paulista, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso, entra Túlio de Melo e Dodô vai substituir o Nadson. A intenção é fazer com que o nosso time fique um pouquinho mais rápido no setor de meio campo, que essa bola possa chegar rapidamente aos atacantes e a gente tenha ganho jogando dentro de casa com um sistema onde eu tenho uma linha de três com Rossi, com Niltinho e com Dodô, tentando alimentar o Túlio à frente. No fim do treino, que durou pouco mais de duas horas, um momento de descontração entre os jogadores e a equipe técnica do Verdão do Oeste. Bom humor, que deve prevalecer depois da partida. Bom humor, que deve ser um momento de descontração entre os jogadores e os jogadores e os jogadores.